Olá, pessoal! Meu nome é Carol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês o top 5 dos melhores mods segundo o ChatGPT. Para quem não conhece, o ChatGPT é uma inteligência artificial em forma de texto, onde você pergunta as coisas para ele e ele retorna uma resposta baseada em informações até o ano de 2021. Eu aproveitei e perguntei também para o ChatGPT quais os pontos positivos e negativos de cada mod dessa lista. Além disso, eu vou contar para vocês a minha experiência particular com cada um desses mods. Vamos lá então para o número 1. Em primeiro lugar, o ChatGPT colocou o mod MC Command Center. Esse é um dos mods mais populares do The Sims. Ele adiciona muita jogabilidade com a vizinhança, então você tem controle total sobre o que você faz com o seu jogo. Então você consegue configurar para os Sims randomizados, para eles casarem, para eles terem filhos, para eles arrumarem um emprego. Você consegue configurar até para eles se mudarem para as casas que estão vazias do seu save. Você consegue configurar também a quantidade que você vai ter específica para algum sim, que nem, por exemplo, você consegue configurar se você quer que tenha 50% da população de mulheres jovens adultas. Aí você consegue configurar isso também. Então ele te dá total liberdade dentro do jogo. Você consegue fazer o que você quiser mesmo dentro do jogo. Então os pontos positivos desse mod, segundo o ChatGPT. Permite maior controle sobre o mundo do jogo, incluindo ajustes nas carreiras e relacionamento dos Sims. Legal, concordo. Permite personalizar a frequência de eventos como casamentos, nascimentos, etc. Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Inclui muitas opções de personalização para jogabilidade. Isso é total verdade. E agora os pontos negativos. Pode ser difícil de aprender a usar para jogadores novos. Isso é verdade. Quem coloca o mod MC Command Center e resolve que não vai configurar ele, acaba transformando o save em um caos, porque acaba acontecendo muita coisa que ele não queria que acontecesse, justamente por não configurar o mod corretamente. E o outro ponto negativo é que algumas configurações podem afetar a estabilidade do jogo. Isso é verdade. Digamos que você coloque como você tem total liberdade, você vai lá e coloca que você pode ter 20 Sims dentro de um lote. Sendo que o máximo são 8 moradores dentro do lote. Você coloca para ter 20 Sims. Se você não tiver uma placa de vídeo muito boa, o seu jogo vai ficar travando, vai ficar bem ruim. Então, ele realmente afeta dependendo da maneira que você configurar. Agora eu vou contar para vocês a minha experiência com esse mod. Eu usei esse mod durante muito tempo, mas com o passar do tempo eu fui deixando ele meio de lado. Atualmente eu já não uso mais ele, mas de vez em quando, quando eu quero aumentar a quantidade de Sims na família, ou quando eu quero configurar alguma gestação específica, que nem, por exemplo, eu quero configurar que a minha sim tenha uma filha menina. Ela está grávida, eu não sei quantos filhos ela vai ter, mas eu uso o mod MC Command Center para ir lá e configurar, que nem, por exemplo, que ela vai ter um filho e uma menina. Então, eu consigo configurar a quantidade e o gênero da criança. Aí, como nas últimas vezes eu estava usando esse mod só para isso, eu acabei deixando ele meio de lado, porque eu acabei gostando de ter a surpresa, de não saber quanto que vai vir, ou se vai vir uma menina ou um menino. Então, atualmente eu já não uso mais o mod, até porque recentemente veio também algumas atualizações do jogo que possibilitam até você mudar ali alguma coisinha ou outra, ou interferir ali nas interações entre a vizinhança, né? Que nem um sim vem e pergunta para você, ah, eu devo convidar a fulana para sair? Aí você tem a opção de aceitar, de dar um conselho para ele, e interferir também se ele vai arrumar um emprego ou não, de propor isso para ele. Então, eu gostei mais do jeito que o jogo propõe, porque é mais sutil, é mais leve, do que o que o próprio mod propõe. Que, às vezes, você configura o mod bem certinho, mas quando você vai ver lá, ou ele fez um abate que você não configurou, de um sim que você gosta, geralmente os sims que vêm com o jogo base, eu gosto bastante deles. A Cassandra Caixão é um exemplo disso. Então, eu fico de coração partido quando o mod vai lá e faz um abate desses sims. Às vezes, o próprio jogo faz o abate desses sims, mas ele é bem mais sutil, é bem mais difícil, e com menos frequência do que a quantidade que o mod faz. Então, por isso também, por essas coisas, eu acabei deixando o mod meio de lado. E também, mais uma coisa, eu uso com o envelhecimento dos sims não jogados desativado. Então, só fica ativado o envelhecimento dos sims que eu estou jogando. Então, eu não tenho problema de algum sim que é do jogo base, que nem a Cassandra Caixão, por exemplo, dela envelhecer e morrer, até porque eu não jogo com ela, mas eu gosto de ter ela ali no meu safe. Então, por conta dessas coisas, é que eu não uso mais o mod. Mas eu sei que o mod é muito bom, eu nunca tive problemas com ele, só foi uma opção mesmo minha deixar ele um pouquinho de lado, por enquanto. Em segundo lugar, está o mod Wicked Wins. Para quem não conhece, o mod Wicked Wins é um mod para maior de 18 anos. Ele traz algumas coisas que o jogo censura, ou que o jogo nem tem. Que nem, por exemplo, quando o seu sim for no banho, ou for no banheiro, não haverá mais censura nenhuma. Até mesmo no Cass, quando você vai tirar a roupa do seu sim, não há censura nenhuma. Então, para alguns jogadores, ele pode ser até chocante no início. É claro que você pode baixar lá um arquivo, que possibilita você vestir a roupa nos sims no Cass, para eles não ficarem completamente nus. Aí você vai lá, abaixa esse arquivo, e coloca junto com o mod. Eu mesma uso esse arquivo, porque para mim é um pouquinho demais os sims ficarem nus até no Cass. Além dele retirar a censura, ele também introduz algumas coisas que são vistos só em filmes adultos. Outra coisa também que esse mod traz, é o sistema de atratividade, que para mim é o melhor de todos. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem raso. Digamos que você tenha um sim, e você configura essa sim para ela gostar de outros sims que tenham um cabelo castanho. Quando ela encontrar um outro sim com essa característica, ela vai se sentir atraída por ele. É claro que tem muito mais opções, e é muito mais além disso, mas eu estou dando só um exemplo aqui para vocês perceberem. Aí, para jogadores que não querem ou maior de 18, mas gostam do sistema de atratividade, é possível usar também o Wonderful Wins, que tem esse sistema de atratividade. Agora, eu vou falar para vocês os pontos positivos e os negativos. Pontos positivos. Adiciona conteúdo adulto e realista ao jogo. Inclui muitas opções de personalização e controle. É bem desenvolvido e atualizado frequentemente. Isso é verdade. Esse mod é atualizado frequentemente. Pontos negativos. Não é apropriado para todos os jogadores. É óbvio, né? Menores de 18 não podem usar esse mod. E pode ser problemático se outros mods estão em uso. Especialmente se eles afetam animações. Eu confesso para vocês que eu nunca tive problema com esse mod junto com outros mods. Mas também, provavelmente, vai depender muito do tipo de mod que você usa. Agora, eu vou contar para vocês a minha experiência com esse mod. O mod Wicked Wings, eu uso ele até hoje. Eu gosto muito dele. Eu comecei usando o Wonderful Wings por causa do sistema de atratividade que me agradava bastante. Mas eu acabei passando para o mod Wicked Wings pelo fato dele ter mais possibilidades do que o Wonderful. Uma das possibilidades, que é a minha preferida, é o fato dele ter o clube de strip. Então, com o clube, você consegue comprar o seu próprio clube, contratar as dançarinas, contratar o barman, gerenciar ele por completo. Além disso, ele é uma atividade bem diferente das atividades que você costuma fazer no jogo. E como eu gostei muito do clube, de poder jogar e gerenciar o meu próprio clube, eu preferi permanecer com o Wicked Wings e deixei totalmente de lado o Wonderful Wings. Lembrando que você não pode ter os dois mods. Você precisa escolher um dos dois. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal explicando como gerenciar o clube. Só que, infelizmente, você só consegue acessar esse vídeo se você for maior de 18. Senão, você não consegue acessar o vídeo. Foi o que o YouTube colocou para mim. Por isso que, nesse vídeo, eu até vou mostrar uns trechinhos para vocês, mas eu vou ter que censurar tudo. Em terceiro lugar, está o mod Base Mental Drugs. Eu criei vídeo aqui no canal recentemente desse mod. Ele adiciona vários tipos de substâncias ao jogo, mas não é só isso. Você também consegue legalizar a erva na sua cidade e criar até a sua própria lojinha da erva. Você pode ser revendedor também das substâncias na sua cidade. E ele tem até um sistema de doenças, que o seu sim pode ter algum transtorno, que nem, por exemplo, o TDAH, ou também pode ter câncer de pulmão, se ele for fumante e tal. Além disso, também adiciona alguns vícios, se o seu sim se tornar usuário constante de determinada substância. Os pontos negativos e os pontos positivos. Bom, os pontos positivos. Adiciona uma nova camada de jogabilidade para sims mais velhos. Inclui várias opções de personalização e interações realistas. Baseado, né, tudo isso nas substâncias que ele traz. Os pontos negativos. Não é apropriado para todos os jogadores. E pode ser problemático se outros mods estão em uso. Então, às vezes, ele pode causar conflito com algum outro mod que você tenha. Eu gosto muito do Basemento. Eu uso ele até hoje, mas eu uso ele com um pouco de cuidado. Porque quando eu vou adicionar algum novo mod para testar e trazer aqui para o canal, eu preciso retirar ele da minha pasta mods, por causa que frequentemente ele causa conflito e ele inibe o funcionamento corretamente do mod que eu estou testando para vocês. Por isso que geralmente eu costumo remover o Basemento Drugs para poder testar algum outro mod que eu estou trazendo para o canal. Isso não acontece com os outros mods que eu uso. É um cuidado que eu sei que eu preciso ter com o Basemento Drugs. É por isso que eu uso ele. Eu gosto dele. Mas eu uso ele mais na minha jogabilidade, na minha gameplay particular. Quando eu estou testando alguma coisa aqui para o canal, eu preciso deixar ele de lado por conta disso. Em quarto lugar, nós temos o mod Slice of Life. Esse mod traz muitos detalhes ao jogo, detalhes realistas, traz emoções também mais complexas, traz um sistema também de personalidade que o seu sim tem. e de cuidados com a pele. Aí os pontos positivos e negativos desse mod. Os pontos positivos. Adiciona elementos realistas ao jogo, tornando a experiência mais imersiva. Inclui muitas opções de personalização e configuração. E os pontos negativos. Pode afetar o desempenho do jogo, especialmente se outros mods estão em uso. Algumas interações podem ser repetitivas competitivas ou não adicionar muito a jogabilidade em geral. Então, para quem gosta de detalhes, esse não seria um ponto negativo, né? Porque são detalhes, fazem a diferença para algumas pessoas. Para outras, nem tanto. Para quem é mais prático e gosta mesmo de fazer as ações que tragam algum retorno na jogabilidade, talvez não goste tanto assim desse mod. Mas, é uma escolha particular de cada um. Eu acho esse mod muito legal. Eu gosto muito dele. Usei muito ele antigamente. Hoje em dia, já não uso mais ele. Até porque algumas atualizações que saíram foram implementando alguns detalhes na jogabilidade. Como, por exemplo, se conferir, se arrumar no espelho, dar uma checada. Então, são detalhes que já é trazido pelo próprio jogo. Claro que tem muita coisa que o mod traz que o jogo ainda não tem. Mas, são todos detalhes. E eu já tive também alguns problemas com bugs com esse mod. Mais recentemente, a criadora refez todo o mod. E quando eu estava testando aqui as funções para poder trazer nesse vídeo aqui para vocês, estava tudo funcionando certinho e eu não vi nenhum bug. Então, quem sabe, futuramente, eu volte a usar esse mod. Uma das coisas que me incomodava e eu vi que continua do mesmo jeito é a quantidade de buffs que, se eu sim, ganho. Mas, como o mod tem muitos detalhes, muitas interações, todos esses buffs que são colocados ali realmente são importantes. E você precisa ter conhecimento daquilo que está acontecendo ali. Mas, no geral, o mod é realmente muito fofo. Em quinto lugar, e por último, nós temos o mod Wii Sheets. Que, para mim, ele ocuparia o número 1 nessa posição facinho. É o mod que eu mais uso. É o mod que eu mais gosto. Esse mod, ele traz muitos atalhos ao jogo. Então, você consegue resolver qualquer coisa com um clique. Você consegue manipular o seu jogo de várias formas. Então, você consegue diminuir as necessidades e você consegue também preencher todas as necessidades com um clique só. Então, ele é muito prático. Outra coisa que eu gosto muito desse mod é o fato de você conseguir aumentar a habilidade dos seus Sims também com um clique só. Ou até mesmo promover os seus Sims. Então, esse mod, ele permite com que você tenha todos os Sheets com um clique do seu mouse. Ao invés de ficar digitando o código. Então, os pontos positivos e negativos desse mod. Os pontos positivos, segundo o chat GPT, facilita a personalização do jogo, permitindo aos jogadores ajustar as necessidades dos Sims, habilidades e outros aspectos com mais facilidade. Inclui muitos atalhos e comandos úteis. E os pontos negativos. Pode afetar a estabilidade do jogo se usado incorretamente. E alguns jogadores podem sentir que ele torna o jogo muito mais fácil ou perder a sensação de desafio. É aquele negócio que o pessoal fala que às vezes acaba perdendo a graça. Porque você consegue fazer as coisas só com um clique. Você não precisa se preocupar de dar um banho no seu Sim se você pode dar um clique e não precisa mais dar banho nele. Você não precisa se preocupar de alimentar o seu Sim se você dá um clique e não precisa mais alimentar ele. Não vai precisar nem cozinhar às vezes. Precisa primeiro cozinhar pra depois alimentar ele. Eu confesso pra vocês que eu nunca tive nenhum problema com o E-Sheets. Eu sei que quando sai a atualização, às vezes ele pode mexer na interface do jogo. Mas sempre que sai uma atualização do jogo, eu espero sair também a atualização do mod pra poder colocar ele no meu jogo. Mas já aconteceu de vezes de eu abrir o jogo com o mod desatualizado e eu não tive nenhum problema na interface. Mas como eu sempre tô atualizando o mod, talvez até seja por isso. Eu acho que os problemas vêm quando você deixa o mod, assim, passar umas duas, três atualizações. Daí você acaba tendo problema com ele. Ou quando sai uma atualização muito grande e você não atualiza os mods. Aí também você tem problema com ele. Pra mim, esse é o melhor mod que tem. Eu não fico sem ele no meu jogo. Mas é mais pelo fato dele auxiliar muito quando eu tô fazendo os reviews dos mods pra vocês. Ou quando eu tô testando algum mod. Porque ele facilita muito pra mim. Que nem, por exemplo, se o mod fala que se eu chegar no nível 5 de tal habilidade eu vou poder fazer tal coisa, eu vou lá e dou um clique pra chegar no nível 5 daquela habilidade pra ver se realmente é verdade o que o mod falou que eu consigo fazer. E eu vou lá e vejo se realmente tá fazendo e se tá funcionando certinho pra poder trazer pra vocês. Então, pra mim, muito mais do que um mod apenas, ele é uma ferramenta de trabalho. Talvez quem foque só na jogabilidade e não produza conteúdo assim como eu, acho que realmente ele facilita muito a gameplay e não é um mod tão bom assim. Mas, no meu caso, ele é o melhor de todos. É o número 1. E é isso aí, pessoal. Esse foi o top 5 dos melhores mods segundo o chat GPT. Eu resolvi perguntar pro chat GPT até porque os melhores mods que são pra mim podem não ser os melhores mods pra você. E perguntando pro chat GPT, ele me deu os melhores mods da maioria do pessoal. Ou, no caso, os mais populares. Mas, lembrando que essas informações são até 2021. Então, alguns mods, como, por exemplo, o Departorrealista, que fez muito sucesso no ano passado, ele poderia estar ocupando facilmente o quarto ou o quinto lugar dessa lista. Por exemplo, se fosse uma versão mais atualizada. E é isso aí, pessoal. Eu tenho review aqui no canal de todos esses mods dessa lista. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Se vocês gostaram desse vídeo deixem o like e se inscrevam aqui no canal. E até o próximo!